Viver essa é a relação E o que eu sinto hoje é bem diferente Todos são novos e até meio em conto Mas o desejo é bom Eu vou deixar a roda E essa vontade é bem maior, não posso controlar E se diria onde a gente quer se perguntar Ah, é muito história pra acordar E agora é o que eu vou achar Vem na coreografia que eu vi as botas O milagre a transação de a água O milagre o senhor do agulomão O milagre a manhã de textilha O milagre o almoço Mas o safadinho, safadinho Que é do jeito que eu vou Fazer um amor gostoso Daquele jeito Safadinho, safadinho Que é do jeito que eu vou Parceira no gostão daquele jeito, sapatinho, sapatinho É do tipo que eu gosto, parceira no gostão daquele jeito, sapatinho, sapatinho É do tipo que eu gosto, parceira no gostão daquele jeito O legal é assim, é sapatinho, sapatinho Uh, bom demais Eita, ó, é sapatinho Uh, bom demais